Música Música Mas que tanto amo, não vive a meu lado Mas vou me grata aqui na parede Mas que tanto amo, não vive a meu lado Música Eita coisa linda Música É tudo bonita, mas será Música Fiquei sentindo algo diferente Naquele dia que encontrei contigo Coisas que brotam na alma da gente E escrevendo dizer não consigo É o sentimento mais currinho e suplique Que está na pele e deixei de se olhar Se é verdade que a paz não é livre Mas que tanto amo, não vive a nossa paz Agora sei que a paz não existe na realidade Porque na verdade eu sou um homem Muito apaixonado Mas que tanto amo, não vive a meu lado Mas que tanto amo, não vive a meu lado Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri